No dia 7 de abril foi publicada a Lei Complementar nº 1320, que instituiu o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária. Um dos objetivos dessa lei foi de criar condições para a construção de um ambiente de confiança entre os contribuintes e a fiscalização. Para debater o assunto, a Comissão de Direito Aduaneiro organizou uma palestra na UAB Santos. Veja como foi o evento. O que se passa com esse projeto? O projeto vai mudar, está mudando o modelo de fiscalização nosso. A gente antes ia nas empresas, visitava, encontrava os erros contábeis e fiscais e punia através dos autos de infração. Regra geral, é lógico que existem outras coisas que precisam se levar em conta. Hoje o Estado, nesse novo modelo, é um modelo em que o contribuinte vai ser orientado e será permitido a ele dar a opção da autorregularização. Ou seja, antes da fiscalização entrar com a medida punitiva, será concedido ao contribuinte a oportunidade de regularizar os erros apontados pela Secretaria da Fazenda pelo Fisco. Isso dentro de um ambiente de conversas, de diálogos e outros modelos que a gente procura fazer. É um novo modelo realmente. A grande sacada é que a gente vai pegar os contribuintes e genericamente classificá-los por alguns objetivos, por alguns critérios, desculpe. E a esses contribuintes melhores classificados e quanto mais tempo dentro dessa melhor classificação, eles terão estímulos e benefícios, não em relação a desconto dos impostos, mas sim a facilidade de pagamento, facilidade de escrituração. Talvez, a gente ainda não sabe o que é um projeto muito novo, prazo para pagamento. Então, esse é um projeto em que quanto mais o contribuinte for bom pagador e bom cumpridor das suas obrigações, melhor pra ele, melhor pro Estado. Os contribuintes serão classificados de A, a letra E. A, B, C, D e E. Dentro que o A mais até o E. Isso o A mais é o melhor e o E é o pior. A classificação vai se dar baseada em três critérios. Critérios de adimplência, ou seja, pagamento das suas obrigações principais, pagamento dos impostos rigorosamente em dia. O segundo é as obrigações acessórias no que se refere a pagamento, a apresentação dos livros, documentos fiscais em que o contribuinte é obrigado a fazer. E o terceiro é o que também é muito importante, que é o seu cadastro de fornecedores. Quanto melhor for o seu fornecedor, melhor a sua pontuação. Então, serão dadas notas para cada um desses itens e aí a somatória, através de um critério de uma média, que eu não conheço como vai ser feita ainda, o contribuinte vai ser classificado. O importante é que essa classificação se dará de partir da data da sanção da lei, ou seja, 180 dias depois começa a classificar o contribuinte. Depois a gente vai explicar isso com mais detalhes. Então, essas são as situações. E não custa explicar também, só para ter uma ideia, que a gente usou as informações do contribuinte do passado e fizemos o teste. A Secretaria da Fazenda fez o teste e descobriu que 80% dos contribuintes paulistas estarão enquadrados da letra C para cima, de C, B e A. Ou seja, nós temos um cadastro no Estado de contribuintes que tem como norma de serem bons pagadores. É lógico que quanto mais a letra, mais benefício vai ter. A nova lei era de abril agora, muito recente, e ela vai revolucionar o tratamento do Estado contribuinte. Vai criar sistemas de conformidade, onde quem trabalha direito vai ser mais beneficiado com relacionamento com o Estado. E aquele que é o devedor e tal, vão colocar as forças do Estado contra ele, para equilibrar a balança entre o bom e o mal. É uma evolução da legislação, porque sempre a legislação tem favorecido o pequeno, o mal pagador, e desfavorecido os bons pagadores, que recebem mais fileração, porque eles recebem mais dinheiro. Então, agora vai ter um certo equilíbrio. Essa é a ideia. O delegado regional tributário eleitoral aceitou o nosso convite e vai explicar direitinho isso para a gente. O foco da minha comissão é justamente isso, é transmitir conhecimento. E conhecimento prático. Todo o evento que a gente faz aqui na UAB é para trazer um palestrante que tenha algum contato com a nossa área e para transferir para os meninos da nossa comissão e para os demais que frequentam a Casa da Advocacia, é justamente aprender como funciona dentro dos órgãos públicos, como funciona um terminal portuário, como funciona para se ambientar e ter mais habilidade no momento de advogar. Legenda Adriana Zanotto